O corpo de um homem foi encontrado dentro de um carrinho de recicláveis aqui em Curitiba. Foi na região do Capanema, local que fica bem pertinho ali ao Prado Velho, ao Parolim também. O viaduto do Capanema, para muitas pessoas terem como referência, fica nessa região também. E o que tem chamado a atenção exatamente nessa região aqui? O número de homicídios que explodiu nas últimas semanas. Nesse caso, houve até correria, porque a polícia no local recebeu informação de onde um suspeito do homicídio estava. E até o helicóptero da polícia civil foi usado. Foi um verdadeiro corre-corre, bafafá e mais um homicídio. Põe no ar. O rapaz preso em flagrante nega que tenha participado do crime. Eu passei na hora que ele estava passando com o Caim, mas eu não passei com o ponto de vista. Você estava vendo a aventura para ele. Você sabe por que mentiu para mim? Não, eu não menti, você não perguntou isso. Mentiu até o tempo. Não, eu não fiz nada, não. Uma moradora da comunidade Vila Torres ouviu vários esparos de arma de fogo. Só depois que ela passou pela rua, ficou sabendo que havia um homem morto dentro de um carrinho de recicláveis. A polícia acredita que esta vítima teria sido assassinada dentro do bairro e depois alguém teria deixado o carrinho abandonado aqui na rua. O rapaz tem 32 anos. O detalhe que chama a atenção é que ele estaria bem vestido e não seria dono do carrinho. A polícia foi acionada e encontrou pistas logo depois do crime. O COPE, centro de operações policiais especiais e o helicóptero da PM também foram acionados para dar apoio às equipes da divisão de homicídios e proteção à pessoa. Em poucos minutos, a aeronave e as forças de polícia fizeram uma incursão na Vila Torres e um suspeito acabou preso. Foi encontrado a princípio dois disparos, havia três lesões, provavelmente uma nas costas e a de saída, transfixante do corpo, mas a princípio dois disparos de arma de fogo. A vítima foi identificada. Josemar Alves Pereira saiu da prisão há poucos dias. A polícia não divulgou os crimes que ele teria cometido. Há poucos dias ele estava em liberdade. Já perdeu a vida, infelizmente, por fazer alguma coisa errada após sair em liberdade. Imagens de câmeras de segurança colocam o suspeito na cena do crime. Nossos investigadores já estavam com as câmeras de segurança que mostravam uma pessoa dando cobertura para esse carrinho que acompanhava de bicicleta esse carrinho que tinha o corpo da vítima dentro. E que o corpo da vítima foi tirado possivelmente de uma biqueira, de um local em que os criminosos não queriam chamar atenção. Então, provavelmente, ele é morto dentro de uma biqueira e o carrinho teria sido usado para desovar, para despistar. É essa a possibilidade que investiga a polícia neste momento. Ou seja, ali na região do Capanema ele pode ter sido deixado, mas não ter sido morto ali. Porque há uma intensidade gigantesca ali. Região do Parolin, Vila Torres, Capanema. É, você pega ali o Prado Velho. Está uma confusão numa batalha de espaço entre traficantes que não está inscrita no gibi. Por que a polícia leva o helicóptero para correr atrás de um bandido? Não. Vai ao helicóptero da polícia civil para mostrar para os criminosos, ó, nós estamos de olho. Nós vamos colocar tudo à disposição aqui para pegar vocês. É essa a ideia. Não é para correr atrás de um criminoso. É para mostrar a força do aparato da polícia para dar algum jeito de parar, para dar um stop nisso. Isso é no meio da tarde que aconteceu, certo? Quer ver? Fábio, Fábio Cote, puxa para mim. Se eu não me engano, nós já estamos chegando ao número de sete mortos em, no máximo, três semanas nessa região. Parolin, Prado Velho, Vila Torres. Essa região do Capanema. Pegando até uma ponta ali da Vila Guaíra. Pegando até uma ponta ali da Vila Guaíra.